Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a mamona. Vou mostrar aqui um pé de mamona para vocês. A mamona que ela foi introduzida no Brasil na época da colonização e ela é usada na indústria química e na produção de combustível. Com a mamona é feito o óleo de rícino, que é utilizado quando a pessoa está com dificuldade para evacuar. O óleo de rícino é utilizado também para matar fogos e bactérias que impedem o crescimento capilar. Vejamos aqui o pé de mamona. Olha aqui alguns frutos da mamona. Um ovinho nascendo aqui, como vocês podem ver aqui. Outros aqui. Ali tem mais. Cá ao lado tem outros. Vejamos aqui esse pé de mamona. Muito belo. Muito legal. Gente, muito obrigado. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. É isso aí. Hoje eu falei de a mamona para vocês. Eu quero mandar um grande abraço para a dona Maria, que mora lá no tabuleiro do Pinto. Ela que de vez em quando vem a Viçosa fazer uma visita aqui à nossa família. Gente boa. Um abraço, dona Maria, para a senhora e sua família. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.